Eu uso bastante o maltitol, no meu sorvete, digamos, sem adição de açúcar, daite, chama como quiser. Uso maltitol, eritritol e sorbitol. Eu uso esses três. Por que não uso, por exemplo, muita gente usa o xilitol. Por que os polioides, os polialcooles, tem poder anticongelante, poder adoçante, efeito lasciativo e aquele que os americanos chamam de cooling effect, ou seja, um efeito refrescante. Por que o xilitol se usa muito nessas balas, chicletes sem açúcar? Por que? Por que ele tem um efeito tipo menta na boca, ou seja, um efeito refrescante. Então, eu não quero esse efeito no meu sorvete, por isso eu não uso xilitol. Agora, o que mais uso é, digamos, entre os três, eu uso esse stress, no? Maltitol, sorbitol e eritritol. O que mais uso é o maltitol. Por que o maltitol? Porque o maltitol, a nível de substituto dos açúcares, é o único, eu já fiz um milhão de provas, gente, com vários tipos de adoçantes diferentes, e vocês podem fazer isso. É o único que me dá a linearidade e intensidade de sabor, de sabor, de morango, de sabor, que me dá a saccarose. A saccarose é quase insostituível dentro do sorvete, por que ela me dá a linearidade e intensidade de dose que é incomparável, é difícil. E, dentro do mundo dos poliálcooles, o maltitol é o único que consegue fazer isso. Por isso eu nunca tiro o maltitol do sorvete, pelo menos de um sorvete sem açúcar. Agora, temos que ter cuidado com as quantidades. Agora, repito, não me lembro de cabeça, mas depois, essa questão de problemas intestinais depende de muitas coisas. Depende de quantos sorvete com a pessoa, depende de quanto tempo, é claro que se eu como 300 gramas de sorvete todo junto, como 50, sei lá, 150, e 100, 50 pela manhã, 150 ao meio-dia, e 100 à noite, não terei problemas. Depende de o que ele comeu já, depende de muitas coisas, é tipo uma forma de intolerância, é isso. Ok? Então, é isso mais ou menos que uso dentro do daichi.